Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O Esquadrão Suicida, onde Jared Leto vai estrear sua visão do Coringa, só chega no ano que vem. Mas já tem cosplay surgindo do personagem que o cara criou junto com a produção do Esquadrão Suicida pra estrelar este filme e outros tantos que virão depois. Mas antes de você ver como ficou legal este cosplay desta menina fazendo o Coringa, eu quero agradecer a vocês que estão sempre conosco e continue curtindo os nossos vídeos, dando aquele like nos vídeos do YouTube, se inscrevendo no nosso canal e entrando em contato pelas nossas redes sociais, do Facebook e do Instagram. Até o próximo vídeo e tchau. Vê aí como ficou legal. Tchau. I just wanna hurt you really, really, bad. Tchau. 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 Tchau.